E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma atualização de ARK, tá galera? Eu vou atualizar aqui junto com vocês aqui, ó Beleza, vou botar aqui no Wi-Fi aqui, vamos ver o tamanho dessa atualização aqui Olha, 76 MB aí, o jogo tá pesadinho galera, minha internet tá na velocidade boa hoje Olha isso que top, tá galera? Vamos ver o que mudou aqui nessa atualização aqui, galera Eu coloquei aqui uma traduçãozinha aqui, ó Mas a tradução tá meio zoada aqui, galera Vamos ver aqui, ó Novidades, correção, restauração fixa de single play Questão de poupança, armo e armas Agora exibir estatística corrigida É, exibir estatística corrigida A falha de ver anúncio mais longo sobre o limite de canais aumentou Android de torres de 5 a 10 Isso daí eu não sei o que significa, tá? Se vocês sabem, deixa na descrição aí É... e eles lidam duas vezes mais dano E eles lidam, né? Lidam duas vezes mais dano E tem duas vezes mais marcadores com HP adicionado no navegador Serve nave kit Otimizado para melhorar a aprimoração da tribo Usabilidade Agora transfere-se Um líder não fizer login Por mais de uma semana Então provavelmente vai ser transferido Quem não fizer login por mais de uma semana, entendeu? Se você ficar mais de uma semana sem fazer login, galera Já viu, né? Já viu o que acontece aí, né? Vai ser transferido do servidor aí Beleza, vamos colocar aqui pra gente ver aqui Se melhorou alguma coisa, cara Meu jogo tá muito doado Por isso que eu não tô trazendo gameplay pra vocês, tá, galera? Eu, pô Quero trazer uma parada com uma qualidade melhor Já tô sem o meu microfone Porque meu PC tá com problema, entendeu? Então... Esse é o grande detalhe Dona não tá trazendo o Ark pra vocês Comprei o Ark E não consegui jogar, tá, galera? Deixa eu baixar o volume aqui, ó Tá muito alto aqui, ó Beleza, show Pá, continue Vamos botar aqui aceitar Botar um continue aqui, né, galera? Não sei qual é Já demorou Clicando no continue aqui Demorou Deixa o like de vocês aí, galera Compartilha o vídeo com o amigo, tá? Você testa aí no seu telefone Pra ver qual é a atualização aí Se melhorou alguma coisa Ou se você também consegue baixar, tá, galera? Meu telefone é um S6 Edge Beleza? Eu tô conseguindo jogar ele Mas... Eu desanimei de fazer vídeos Porque... Tá muito zoado, galera Tá muito zoado Vamos ver aqui, ó Ó, tá vendo? Tá com o releg boladão, ó Tá certo que eu tô gravando Pá, não sei o que lá Mas tá com o releg boladão Vamos ver aqui, ó, galera O que a gente tem aqui de craft aqui, ó Temos essas paradinhas aí, beleza? Vamos ver se a gente tem nível pra subir Não, não tem nível pra subir Tem nível pra subir, galera Nós estamos com... Ah, tá Apareceu aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui É porque na hora que eu vou gravar Os gatinhos aparecem tudo aqui, ó Recebemos um nível aqui Beleza, show de bola Vamos dar uma melhorada aqui no vídeo Aqui, ó É, tá... Vamos deixar do jeito que tá, galera Vamos deixar do jeito que tá Já ficou de noite aí A gente tem que preparar uma tocha, né, galera? Tem que preparar uma tocha Beleza? Deixa eu ver aqui, ó Olha lá, tem... Tem que preparar uma tocha A gente tem que preparar uma... Uma lança, galera Pra gente poder se proteger aí, ó Beleza? Vamos botar aqui no gamer aqui Vamos voltar aqui, galera Pra gente poder fazer a nossa... Nossa lança aqui Não, aqui é pra craftar, né? Aqui é pra craftar Show Vamos ver se a gente tem equipamento pra fazer a lança Temos, show de bola Vamos equipar a... A gente tem a tocha aqui, galera A gente não precisa nem craftar Ó, a gente tem a tocha aqui, ó Use Show Olha isso Tá vendo, galera? A lentidão que tá, galera? Tá... Tá muito ruim Muito ruim mesmo Tem umas paradinhas aqui pra pegar aqui A gente tem umas paradinhas que fazer, né? Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui, ó Eu não construí nem a minha base ainda Por causa desses detalhes, tá, galera? Tô no... Tô na sessão do Multiplay Beleza? Tô na sessão do Multiplay O jogo ainda continua travando aqui no meu Entendeu? Não foi bem otimizado ainda Vamos ver se a gente tá com fome Alguma coisa desse tipo aí Pra gente comer aqui Ó, nós temos... Dá pra fazer? Vamos fazer aqui, ó Vamos craftar essa parada aqui Vamos ver, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó Gasta 4 de 22 Beleza Eu tinha feito... 4, 6 É, vamos começar a fazer a nossa paradinha aqui, né, galera? 5, vamos botar 6 Vamos botar 6 Vamos botar 6 pra ficar top Beleza? Vamos ver aqui, ó Vamos no inventário aqui, galera Cadê a lança? A lança, beleza Use... Usei a lança Beleza, vamos usar a tocha Tá bonito, galera Tá bonito Eu tinha começado um projeto aqui Mas agora tá de noite Eu não consigo... Visualizar onde eu comecei esse projeto, né, galera? Se a gente subir muito A gente vai ficar... Ficar muito escuro que ficou, galera Muito escuro mesmo Vamos lá Vamos pegar essa pedrinha aqui, ó Apesar que a gente só consegue pegar agora Se a gente... Se a gente trocar, né? Ficar com a mão, né? Vamos ficar com a mão aqui, ó Vamos ficar com a mão, beleza Use a mão A lança a gente não precisa Vamos ficar com a tocha aqui, ó Ficar com a mão aqui, ó, galera, ó A gente clica ali duas vezes E pega a pedrinha aí, ó Show Tocha Tinha que vir de dia, né? Se vir de dia aí Você tem aqueles dinossauros ali Não quero enfrentar eles, né, galera? Não quero enfrentar eles Porque já viu, né? A parada é carne de pescoço O ruim é esse, cara Você tem que trocar as paradas Pra poder... Pra poder pegar, tá vendo, ó? Aí, pá Fica escuro Você não consegue trocar a parada aqui, ó Entendeu? Ó Coloquei em primeira... Em primeira pessoa Sem mesmo eu estar ciente aqui Ó, o jogo parece que deu uma melhoradinha Pelo menos aqui no meu telefone O jogo parece que deu uma melhoradinha, tá, galera? Tô passeando aqui, ó Tá matando a gente? Toma Toma Corre do fogo aí, seu otário Tem dois, galera Tem dois Boa Taca fogo nele Era pra pegar fogo nele, né? Era pra pegar fogo nele Matei um Matei os dois A tocha foi pro Beleléu, galera A tocha foi pro Beleléu Ó Se vier ele vai... Toma Toma Toma, seu palhaço E a palha... Vê até... Até a... A mosca varejeira, mano Dá nele Cadê ela? Toma Caraca, moleque Ele eu matei Agora cadê ela? Por isso que eu guardo o outro... Matei os dois Matei os dois Matei os dois, não Matei os três, né? Tinha três ali, ó Galera Tinha três Três caídas ali, ó Vamos lá nele, ali, ó Show Pega aí, ó Tapeca esse otário aí Ha, 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 moleque Show Show de bola Vamos lá Tá amanhecendo o dia, hein, galera? Tá amanhecendo o dia aí Tá bonito O que que eu tô pensando em fazer, galera? Tô pensando em... Ih, precisa de comida, hein, galera? A gente tá precisando de comida aqui, ó Eu tô pensando em fazer, galera Tô pensando em morrer Entendeu? Cadê? Não tem nada pra comer? Ah, tem Tô pensando em morrer pra começar lá Chega lá naquele comecinho lá, galera E... Quando chegar lá A gente constrói a nossa base lá, tá, galera? Porque quando você morre, cara Complica as paradas ali, hein, galera? Complica as paradas ali, beleza? Ó, tá faltando um pouco pra gente subir pro XP, cara Vamos ver que a gente consegue craftar aqui Coisas diferentes que dá pra gente craftar aqui, ó O String Será que dá pra gente fazer? Beleza Craftamos o String Opa! Agora dá, hein, galera? Agora dá pra gente utilizar um Stringzinho aí de boa Vamos fazer até um testezinho aí Como é que funciona ele, beleza? Cadê? Cadê? Aqui no inventário Tem que ser no inventário É uma parada meio louca, né, galera? Ué? Vamos usar aqui Como é que faz pra usar? Doble É, moleque Quero ver como é que faz pra usar Eu acho que a gente tem que ter Hum... Tem a parada de mira ali A gente vai ter que ter É, não deu, não Não deu, não Galera, então o vídeo de hoje é isso daí, tá? É a atualização que teve aí, beleza? Tomara que no telefone de vocês dê certo Dê uma melhorada Porque no meu não melhorou nada, tá? No meu, infelizmente, não melhorou nada Valeu? Então aí, tamo junto Abração Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau